Meninas Tata Pão, o vídeo de hoje é diquinhas de afelidos para a melhor amiga. Constituta, vadia, cachorra, xereca, olha o que eu te marquei, meu namorado tá aqui e depois falo com você, sonsa, falsa, depois que começou a namorar sumiu, tomara que termine, tatapão, preciso falar uma coisa com você, teu ex tá dando em cima de mim, peguei teu ex, apanhei mas também bati, tatapão. Então meninas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou compartilhe, um beijo da blogueirinha de merda, tchau!